Opa! Beleza, galera? Nesse vídeo aqui a gente vai estar passando pelos jogos que eu comprei aí antes do encerramento da loja digital do Xbox 360. Esse vídeo aqui eu já estou fazendo faz um tempo aí, faz um mês mais ou menos, que eu comecei a comprar os jogos, assim que começaram aquelas promoções. E aí eu fiquei esperando para adicionarem novos jogos, né? Por isso que eu não trouxe o vídeo antes. E aqui eu estou narrando aqui por cima, né? Já deixei tudo gravado aí. E vou estar passando aqui com vocês na Dash aqui do Xbox, né? Eu revirei a loja aqui do Xbox atrás dos jogos mais importantes aí para comprar, né? Até depois eu vi um site que a galera fez numa tabela, assim, com todos os jogos digitais que tinha disponível para compra. E aí eles colocavam se esse jogo era retrocompatível, colocavam se era jogo de Kinect, tudo bem organizadinho, né? Aí tinha lá jogos digitais apenas e jogos não retrocompatíveis. Aí eu, todos esses jogos que estavam lá, eu olhei todos, né? E escolhi os que eu mais tenho interesse ali, né? Também um critério pessoal meu que jogos que não tem versão para PC, né? Ou que são exclusivos de 360. E o primeiro deles é esse Spare Parts aí. Que é um jogo que só tem no PlayStation 3 e no Xbox 360. Esse está bem baratinho ali, está R$2. E eu fiz isso para facilitar um pouco, porque é muito jogo que entrou em promoção naquele saldão, né? De jogos não retrocompatíveis. Então, eu fiz esse critério aí. Porque muitos jogos tem na Steam e tal, né? Não vai ser perdido para sempre. E aqui, eu fui mais nos que vão ser perdidos para sempre, né? No caso desse jogo aqui, eu não sei se ele está disponível ainda no PlayStation 3 para comprar, né? Mas se não tiver, ele sumiu para sempre então. Porque agora no Xbox não tem mais, né? E esse é um jogo de plataforma 3D. Dá para jogar em co-op ali. Me lembrou o Ratchet & Clank All for One. Meio parecido assim a câmera. Parece ser bacana esse jogo aí. Me interessou. E ele é apenas digital, né? E apenas para PlayStation 3 e Xbox 360. Aqui a compra funcionou normal. Comprei no cartão de crédito mesmo. Para mim estava funcionando, né? Mas tem gente que estava tendo problema, parece. Para mim foi tranquilo. O próximo jogo que eu comprei foi o Legend of K. Eu usarei esse jogo no PlayStation 2 recentemente, né? Eu tenho a mídia física dele. E essa versão aqui é tipo um remastered, né? Uma versão com texturas melhores. Remodelagem dos personagens. Versão aprimorada aí, né? E no Xbox esse jogo aqui, o único jeito de jogar é pelo 360. Ele foi só um lançamento digital que teve, né? E esse jogo tem em tudo que é plataforma aí hoje em dia, né? Menos no Xbox One e no Series. E ele tem mídia física no PS4, no Switch, no Wii U. Então é bem fácil de jogar ele. Mas no lado do Xbox não tem mais como. Porque é apenas no 360 e digital ainda, né? E agora com o encerramento da loja não tem como comprar esse jogo mais. E eu gostei muito desse jogo aí. É de ação e aventura, né? É bem aquela cara de PlayStation 2 mesmo ali, de jogos dos anos 2000 ali, né? Meados dos anos 2000. E tem referências a outras franquias famosas assim, né? Meio que de artes marciais ali, né? Bastante inspiração em filme antigo de arte marcial. Bem legal, né? A trilha sonora dele é muito boa. Isso que eu fiquei bem impressionado. Tem uma soundtrack ali que é espetacular. O ponto negativo dele é o voice acting de alguns bichos, de algumas criaturas lá que ficou meio mal feito assim a atuação. Mas fora isso, um jogo bem bacana, hein? Agora eu vou rejogar ele com conquistas agora, né? Zerar mais uma vez. Próximo game na letra W é o Wing Commander Arena. Esse aqui também estava com desconto. Essa é uma franquia bem famosa, né? Mas eu pessoalmente nunca joguei. Eu lembro que eu resgatei uma vez na Origin, lá no PC. Um desses jogos, Wing Commander aí. E acho que era um jogo antigo de DOS que era. Não sei. Porque essa franquia é antiga, né? Parece. E eu acabei pegando esse Arena aí por ser exclusivo de Xbox 360, né? Interessante isso. Isso que é o mais louco, galera, que jogos aí eram feitos exclusivamente para 360, né? De franquias famosas. Esse aqui parece ser um spin-off, né? Mas não é regra isso. Não é só spin-off, não. Às vezes são remakes de jogos arcade antigos, né? Que era lançado apenas no 360. Ou 360 PS3 e não era lançado no PC. Era muito interessante. Aí está passando umas imagens de como é o jogo, né? É de voo aí no espaço, né? De combate. Eu vi lá que era de simulação, né? Simulação de voo no espaço, um negócio assim. Esse aí eu tenho que testar. Não posso falar muito que nunca joguei nenhum jogo dessa franquia. Esse é mais um jogo que oficialmente vai ser perdido para sempre aí, né? Porque não é retrocompatível e é exclusivo de Xbox 360. Mas foi interessante revirar a loja aqui do Xbox. Eu descobri umas pérolas ali, uns jogos que eu nem sabia que existia. A hora que eu vi eu fiquei pressionado ali, eu comprei. Mais lá para o final do vídeo que vocês vão ver, né? Que eu vou estar comentando isso. O melhor ficou para o final mesmo. Mas eu fiquei impressionado, cara. Revirando a loja assim, eu fiquei, putz, como era legal o console, o videogame na época, né? Tinha bastante exclusivo e tudo, né? Hoje em dia está muito fraco, né? Parece que eles não querem mais saber de vender videogame, infelizmente. Eu vou deixar um pouco esses trechos que eu fico passando pelos jogos, né? Agora eu entrei na letra F, que é para mostrar ali como é os jogos na loja, né? Que é bem organizado, é bem bonito essa interface aí. Muito legal, cara. É um carinho assim, um capricho que eles tinham com o console. Impressionante. Funciona muito bem essa loja 360 aí. Funcionou muito bem, né? No Playstation 3 já não está tão legal assim para navegar na loja. Então, agora é o Fusion Genesis, né? O jogo. Esse jogo é um dos que mais me interessou aí, que eu comprei. É exclusivo de Xbox 360 também. E ele foi desenvolvido por caras que trabalharam na Rare, pelo que eu vi. Então, é um dos desenvolvedores aí que tem experiência no mundo dos games aí. E parece ser muito interessante, que é um jogo de navinha ali, né? Um shoot'em up, só que com um RPG, né? Você pode escolher ali a facção que você vai se aliar. Você pode jogar de formas diferentes ali, se você vai ser mais de combate ou mais uma nave que minera ali nos planetas, né? Bem interessante ali. Você recebe as missões das facções ali para ir fazendo. Você pode trocar de papel lá, né? De estilo, né? De jogatina assim que você faz. E meio que também é um mini MMORPG, né? Porque ele tinha integração online, tinha funções, né? De player se juntar e cumprir uma missão. Um negócio bem ambicioso assim, cara. Bem interessante mesmo. Fiquei bem curioso para conhecer esse jogo aí, para jogar. Esse aqui é a compra também. Passou tranquila. Demora um pouquinho ali, mas aceitou. O, letra O. Só tem quatro jogos. O que eu comprei foi o Otomidius Excellent. Esse jogo também é exclusivo de 360. Mas esse jogo aqui parece que tem mídia física, né? Só que é bem caro, né? Bem raro. E esse jogo é um spin-off da franquia Gradius, né? Eu jogava no Super Nintendo o Parodius, que também acho que era um spin-off do Gradius, né? Que são esses jogos de navinha, né? De scrolling, shooter, algo assim. Side scrolling, né? Shooter. Só que esse aqui é um pouco mais apelativo, né? Dá para ver pelas imagens aí. E tem um jogo que é o antecessor desse, né? Que é o Otomidius... É com G, mano. Como é que era? Esqueci agora. Me deu um branco. Mas é só Otomidius G. Mas é G de alguma coisa lá. Esqueci o significado. Gordius, acho que é uma coisa assim. Aí... Esse aqui é a sequ... Mas não tem na loja, né? Só tem essa sequência aqui. Aqui eu fui lesado, galera. Porque eu tinha saldo na carteira aqui da Microsoft, né? E aí eu tinha que completar o dinheiro com o cartão, né? E aí eu coloquei ele sim, que era completar o dinheiro com o cartão, né? Só que aí eu fui cobrado com o preço cheio no cartão. Não fizeram o que tava dizendo ali. Um bug aí na loja. Tava meio bugado já na... Nessas alturas do campeonato, né? A loja do 360. E esse ali foi mais um bug. Esse negócio do saldo. Aqui o próximo é o South Park Tenormand's Revenge, né? Tem dois jogos do South Park exclusivo pro 360, cara. Que coisa doida. Eu não sabia disso. Só que na loja BR só tem esse Tenormand's Revenge, né? Que é um de plataforma. E o outro, o South Park, é de... Tower Defense, né? De estratégia, assim. E aí eu consegui comprar esse aqui, né? A South Park eu nunca assisti, mano. Por incrível que pareça. Eu conheço, né? E tudo, mas... Sei do que que se trata, mas nunca parei pra assistir. Eu tava jogando o South Park do Nintendo 64. Tava curtindo. É bem legalzinho aquele jogo lá. Dá pra divertir. Isso aí acontece comigo, de jogar jogos de filme, assim. Ou de coisas de outras mídias, né? De desenho e tal. E curti sem ter assistido ao negócio, né? Em primeiro lugar. Star Wars também, né? Que eu... Depois eu assisti os filmes, mas... Eu já joguei os jogos também. Sem ver os filmes e tal. E curti o jogo mesmo assim. Aí eu fui lá e vi os filmes, né? E tal. Faz um tempinho já isso. E os jogos de Star Wars são bons, hein? Eu curto. Ó, de novo ele perguntou o negócio do saldo ali. Se eu quero usar o saldo da carteira. Ah, não. Vai se ferrar aí que esse negócio tá... Vai bugar tudo isso daí. Eu coloquei que não. Aí depois um jogo que coube nesse valor que eu tinha no saldo. Aí eu gastei, daí. Pra não ter confusão. Não dar problema. Vamos ver a próxima letra. T. O que que eu comprei com o T mesmo? Ah, é. The Dishwasher. Esse jogo aí. Eu comprei até errado, mano. Porque são dois jogos que tem. Esse Vampire Smile aí. Ele tem pra PC e Xbox. E o outro, ele é só de Xbox 360. Eu queria comprar o que era exclusivo de Xbox, né? Que ele era só digital, exclusivo de Xbox. E não era retrocompatível. Ou seja, é um jogo que vai sumir pra sempre, né? Que sumiria pra sempre. Aí se não fosse a pirataria aí, né? Pra salvar o negócio. Ou emulação, né? Sei lá. No PC. E aí, no caso, o que não é... O que é exclusivo de Xbox 360 é da Dishwasher. É... Dead Samurai, acho que era o nome. E esse é o Vampire Smile, né? Esse aí tem pra... Tem na Steam, eu acho. Então eu comprei errado. Ainda bem que é baratinho, né? Daí depois eu fui e comprei o... O correto também. E parece que esse foi um jogo bem simples, né? Um jogo flash. Eu vi uma galera falando. Uns gringos falando lá, né? Na página de... Que tava comentando sobre o encerramento da loja lá. Aí tinha gente falando que era legal e tal, né? Aí... Não sei. Não conheço. Não sei nada sobre. Esse já deu pra comprar com o saldo da carteira. Se não me engano, eu fiz isso. Ah, não vi. Já passou ali. Eu tô vendo aqui com vocês, né? O negócio. Não tem como eu voltar. Mas acho que foi... Com o saldo mesmo. Aqui eu tentei resgatar dólares, né? Colocar um gift card. Aí eu fui preenchendo aí. E... Não tava funcionando. Deu meio que me bateu um desespero e tal. Puts, agora eu vou ter que... Falar com a loja lá. Que não deu certo e tal. Mano, pode ser que demore. Isso aí já era sexta-feira, acho. E eu tô gravando isso aqui na segunda, né? Dia 29 do 7 de 24. Dia que encerrou a loja, né? Só que depois eu fui descobrir que o Xbox 360 não aceita mais esses gift card aí, né? Ele não lê mais, sei lá. Não é bugado. Não funciona. Tem que resgatar lá pelo site da Microsoft, né? E aí eu fiquei com dúvida, porque tem Microsoft gift card, Xbox gift card. Aí eu fiquei pensando, será que se eu resgatar vai aparecer o saldo no 360? Nossa, me deu muita dúvida. Mas aí eu arrisquei. Eu pesquisei, né? Vi lá falando que dava certo. Aí eu fiz isso. E daí deu certo. Próximo jogo aqui é o Burnout Crash, né? Esse que é o nome. É. Franquia bem famosa também, né? Na infância eu jogava o Burnout Dominator. Esse que eu jogava quando eu era criança lá no Playstation 2. Joguei muito aquele jogo. Mas o mais popular eu acho que é o 3, né? E o Revenge. E era muito bom, mano. E esse aqui é bem diferente, né? Visão de... Visão aérea aí, né? Visão de cima. Esse jogo aqui é só de Xbox 360 e Playstation 3. Parece que tem pra iOS também, mas não tem pra PC. Então é um jogo que eu fiz questão de comprar aí. E... Tava bem barato, né? R$0,59. Então... R$0,49, né? Na verdade. Então eu peguei ele, hein? É um jogo que também pode ser que suma pra sempre aí. É... Tem que ver no Playstation 3 lá se ainda tem pra comprar, né? Não... Não cheguei a ver. Aí deu um bug. Ele não... 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 Passou a compra, mas depois eu... Mexi no e-mail, mexi na conexão de internet. E... Nas configurações de rede, né? Aí... Deu certo daí. Aí eu consegui comprar. Próximo é a letra S. Agora acho que é DLC. É... Duas DLCs que eu comprei. Que foi pro... A primeira foi pro Sonic... Da Hedgehog, né? O Sonic 2006, hein? Conhecido como... Sonic 2006. Ou Sonic 06. Puso gringo. E... Essas DLCs não tem, né? No Brasil. Infelizmente é muito chato isso. Tem que comprar em dólar. Tem várias DLCs ali de modo Very Hard. É... Aí eu pensei muito em comprar tudo, mas... Acabei desistindo e peguei só a mais importante, que é essa DLC... Team, Attack, Amigo, né? Pra mim, pelo menos, é a mais importante, porque... Você consegue jogar mais com os outros personagens, né? Com Tails, com a Blaze... Knuckles, Omega... É... E no jogo base, você não consegue... Você não joga muito com eles, né? Aí eu achei bem interessante aquela DLC ali. Comprei. É o meu Guilty Pleasure, né? O Sonic 06. É... Eu curto muito. E... Outra DLC aqui foi pro Sonic Unleashed. Que também tem uma coisa... Bizarra aí, que... Uma... DLC... Desse jogo não tem no Brasil. Só as... Outras cinco, né? Acho que são seis. Aí cinco tem... Na LiveBR. E uma não tem. Que é a DLC... Olosca. Essa Olosca Adventure Pack aí. Esse aí é só na Live Americana. E aí eu vim aqui e comprei. Não sei porquê, mano. Por que que quatro DLC tem e uma não tem? Não sei, cara. Eu não consegui... Achar uma explicação pra isso. É muito ruim, né? Porque a gente quer completar ali, ó. O conteúdo do jogo e não consegue daí. Mas eu já garanti isso, né? Porque... Agora foi perdido pra sempre. Não tem como comprar mais essa... DLC. Mas todas as outras cinco ainda tem como comprar pelo Xbox One lá. Na Series e usar no 360, né? Pelo histórico de download. E esse jogo, mano... Eu adoro esse jogo. É... Minha platina favorita. Eu vou refazer... A platina, né? Que seria o meu G. Vou fazer tudo de novo no Xbox. Que eu curti demais. Esse jogo, sim, cara. É... O ápice ali do Sonic 3D... De capricho ali. De jogo AAA em gráfico, né? Em variedade de gameplay. É... Cutscene. Tudo muito no ápice ali, sabe? É... Bem ambicioso. Bem legal mesmo. É... Acho que é um jogo mais de alto orçamento, assim. Mais AAA do Sonic é esse daí. Curto demais, cara. Nossa. Como foi legal fazer a platina dele. Até tem a versão japonesa, né? Que é o Sonic World Adventure. Que tem como fazer mais uma platina, né? No Playstation 3. Esse é um bagulho que eu também... Eu... Eu quero... Caçar. Queria caçar. Olha o gráfico, cara. Nossa, esse jogo é bem bonito. Muito legal mesmo. Eu queria ter um Series S ou um Series X. Só por causa desse jogo aí. Pra jogar com alto HDR. E 60 FPS. Eu pegaria um console só pra isso. Porque... De tanto que eu curto. Mas eu só tenho o Xbox 360. E o One X, né? São os Xbox que eu tenho. Próximo jogo é... O Bubble Bubble. Neo. Esse jogo é um remake, né? De... Ou só uma versão nova, não sei. De um jogo... Um clássico, né? Um jogo de arcade lá da Taito. E esse jogo depois foi portado pra PC, né? Pros consoles, pro Nintendinho e tal. E eu joguei uma versão desse jogo que era pra PC. Eu tinha naquelas revistas de demo. De CD-ROM. Só que era o... Bubble Bubble... Nostalgia. Alguma coisa assim o nome. E esse jogo eu tinha bem no fundo da memória. Sabe? Que negócio que você nem lembra mais. Só que quando você vê uma imagem, você lembra, assim. Tipo, ativa no teu cérebro. Esse jogo aconteceu isso comigo. Quando eu vi esse dragãozinho verde. Eu falei... Cara... Eu jogava CD quando eu era criança. Aí eu jogava no... No PC lá, né? E essa versão Neo aí. Muito top. É... Ela só foi lançada pro 360 e pro Wii, né? Pro Wii naquela loja... É... WiiWare, acho que é, né? A loja do Wii que já foi encerrada também. Agora foi encerrada no 360 a loja também. E aí o jogo foi perdido pra sempre aí. É um jogo... Então, isso que eu acho curioso, né? Só 360 e PS3 não, né? 360 e Wii. Daí eu achei bem curioso esse fato aí. E comprei na hora. E também porque é algo que também já tenho muito interesse em jogar. Então... Uniu a útil ao agradável aí. E tá meio caro, né? 10 dólares, mas... Isso aí já deve tá uns 500 reais, né? Que o dólar tá subindo aí. O dólar tá caro. Mas... Comprei mesmo assim que eu queria muito isso daí. Tem o Puzzle Bubble também que... Que eu queria comprar, mas era 10 dólares também. Aí eu deixei quieto. Peguei só o trial dele, né? A demo. Mas essa é uma das pérolas aí que eu tava falando. E a última pérola vai tá aparecendo agora aí. Que é no V. Que é o Vigilante 8 Arcade. Cara, eu não sabia que existia isso. Essa versão... Tipo um... Com gráficos atualizados, né? Um remake do Vigilante 8. Que é um jogo que... Jogava muito no Playstation 1, né? É um clássico lá do Play 1. E eu nem sabia que existia essa versão... Arcade aí. E o mais curioso, mano... Que me espanta é... Exclusivo de Xbox 360, cara. Como assim, tipo... Isso sim que é... Fazer o console... Querer fazer o console bombar, né, mano? Tinha que garantir essas exclusividades mesmo aí que... Pô, negócio... Sensacional aí. Queria que eles fizessem mais esse tipo de coisa hoje em dia aí. Nos consoles no... É... No Xbox Series, né? No... Playstation 5 também. Garantir mais essas exclusividades aí. Que isso aí é... É top, hein? Infelizmente ele tem uma DLC ali que eu não consegui comprar. Octane, alguma coisa o nome. Acho que adiciona mapa e personagem. Eu só consegui comprar o jogo... Base mesmo. Mas era isso. Já vai acabar aqui o... O vídeo que eu tô vendo aqui no preview. É... Espero que vocês tenham curtido aí. Eu acho que foi bem... É... Útil esse vídeo aí. Bem interessante. Por causa dessa questão de jogos que... Vão sumir pra sempre, né? Jogos que entraram em extinção aí, né? Que não tem como comprar mais. É algo... Que entrou pra história dos games aí. Dos mundos games. É o encerramento dessas lojas digitais aí, né? Essa data de hoje. 29 de sete... 24. Encerramento da... Do Xbox Live, né? Da Marketplace. Mas é isso aí, galera. Falou! Não é o que você tentou. 32 minutos. Vamos lá. ingo. 15 minutos. Obrigado.